É isso aí, estamos aqui com o nosso programa Amix News para dizer para você que a Amix TV e a Banzai Publicidade e alguns de seus parceiros estão realizando sorteio Páscoa Premiada de Engajamento no Instagram. Neste sorteio, os participantes estarão concorrendo a dois picks de R$ 100. O sorteio acontecerá, portanto, no dia 23 de abril, ao vivo, na Amix TV. Para você, internauta, participar é muito fácil. Basta ir lá no Instagram da Amix TV, abrir a imagem oficial do sorteio e seguir estas três regrinhas. Vou dizer para você as regrinhas que você deve seguir para participar desta promoção. A primeira regra, você vai ter que curtir e compartilhar a imagem oficial do sorteio. A segunda regra, marque apenas, somente três pessoas no comentário. Nos comentários, portanto, esta é a segunda regra. A terceira regrinha para você participar é seguir os perfis das empresas parceiras no Instagram. São elas... Observação É obrigatório fazer as três regras, principalmente, seguir os perfis das empresas. Repito, o sorteio acontecerá, portanto, no dia 23 de abril do ano de 2022, a partir das 16 horas, ao vivo, aqui na Amix TV, onde a nossa cultura você só vê aqui. Música Música